Após ser corada com o azul tripam, a corne é fixada de forma invertida, ou seja, com o edotélio para cima. Assim o trapeculado ficará exposto e pode ser manipulado facilmente. Neste exemplo utilizamos um fio de Prolene 5 zeros para passarmos através do trapeculado. Por haver alguns pontos de fragilidade no trapeculado e pelo fato do fio não ter como resistência à parede interna do canal de Xilém, o fio tende a romper o trapeculado. Neste ponto conseguimos passar por uma grande extensão do trapeculado. Neste outro exemplo utilizamos a lâmina de Carruque para remover uma fita do trapeculado. Música Acreditamos ser uma forma simples do cirurgião de segmento anterior ter familiaridade com alguns tipos de cirurgias angulares. Música 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 Música